O que é que é que é que é a máquina? Eu vou colocar o tirador de um ponto aqui. Não, não tem nada aqui, não. É que é aquela lá de baixo. Aí pode ficar até aqui, ó. Tem que ficar centralizado aqui. Me interessa aqui. Ficou com os brosco da frente. Ah, não. Saiu o ponto de azul. Não sai o preto. Não sai ou não, não sei. Olha lá. Não sai ou não. Abre o braço bem reto. Isso, bora. Abre o senhor é finir.